Olá, hoje vou-vos ler um livro que publiquei no Porto, na editora Campo das Letras, uma editora que já não existe, infelizmente, em 2003, chamado As Arquiteturas Sazonais. Tenho um prefácio do professor Vitor Iguera e Silva, que eu não vou ler para não alongar demasiado a gravação, mas que eu muito prezo esse prefácio. E vou então direto ao primeiro poema, que se chama Antes de ou Logo ao Princípio. Pronúncio, palavra breve, quase inaudível, ou nem isso, simples hipótese de algo ou alguém se revelar, um traço na superfície, pequena incisão no ecrã, por exemplo, os dedos antes de começarem a dirigir-se para um torso, a antecipação da sensação dessa solidez redonda, macia, nas mãos experientes, ou o volto de um violoncelo e com eles o anúncio das primeiras notas de que é capaz, rompendo com uma lâmina a sem razão da tarde, ou uma fonte anunciada e a irradiação de fescura que tem em torno, contudo que de claustro e de silêncio, e de flores erguidas no silêncio, entre imagens serenas, assim pode proliferar. Mas se a vontade anseia pela absoluta escassez, se há nela hesitação antes do gesto, é porque nisto não é possível falhar. Trata-se de imaginar uma onda de lava que ainda não brotou, de respirar no espaço do preciso segundo, suspenso de começar. Quem, depois de todos os profetas, poderá fazer ainda o anúncio do rosto do mais profundo e radical encantamento que, para o ser, é sempre o primeiro. Esse da expressão tão indescritível que atira para trás numa aspiração violentíssima todas as imagens, todos os pronúncios já concebidos do amor, da dor ou da morte. Mesmo que saibamos que não há nada, nem ninguém, que preencha essa terrível alcuna, essa perda irreparável e sem luto possível, temos de continuar a busca, a espera, repetindo até a exaustão, gestos elementares. Estamos preparados para mergulhar as mãos na terra, até que os grãos, a gordura, os vermes quentes, se incrustem nas unhas, para segurar a pedra, até o seu peso, a sua aspereza, abrirem pequenos sulcos nos dedos e erguê-la no ar, contra todas as previsões, enterrando solidamente a base e vendo o fusto suster-se na atmosfera, ligando assim a escuridão das profundezas às mais altas transparências. Esse o eixo inicial em torno do qual passarão a decorrer as estações, com os seus líquenos e fungos, sucessivamente dígitos de verde e amarelo, de castanho ou mesmo de negro, como veias de sangue escuro, irrigando os músculos de pedra. E dele, desse eixo, se avistará a imóvel ondulação das escolinas ou a aproximação ofegante do felino, com o coração do granito, se registarão os sons do alívio e do extratório. É talvez preciso muito pouco para recomeçar o mundo. O primeiro compasso só, se for o certo, tem a obra toda. Por isso é capital à avalancha que, desde sempre, avança sem um ruído ao longo dos subterrâneos, até à superfície do gesto que há de ser. Problema 2 Há muito tempo observo o mar e não abro o corpo a ninguém. As ondas vão e vêm, contidas pelos molhos. A atenção espera. E, no entanto, dentro, nas grutas subterrâneas, a água irrumpe e sai. A espuma gera-se e esvai-se. Os olhos ouvem o marulhar surdo dos mares de outrora. Os espelhos gelados que cobrem as paisagens da consciência. Os dedos estendem-se para deixar correr os fluidos que afluem às ampolas extremas. O corpo deita-se na névoa horizontal do inverno. Despeço-me dele no cais, como de um navio com os tanques cheios, as luzes acesas. O mar não transborda da praia. As ilhas pousam como sinais na distância. A boca fecha as papilas sob o sabor da pedra. O silêncio viajará, veloz como os líquidos. Mesmo sob os tons azuis do litoral, as palavras da despedida se adiam. E se enrolam dentro dos seios redondos. No seu âmbito, onde a textura está ainda sã, continuam a depositar-se os cristais de um mar primordial. A função da escrita é esta, abrir-se ao longo das arestas vitrias, contendo até ao limite a torrente obscura. Como se a língua percorresse um gume de faca, sem derramar uma bota. Como se o olhar pudesse cegar-se nos brilhos da água contida. Coema 3 Nas esplanadas litorais, onde a boca se fecha estática, onde as cadeiras desmanteladas se dispersam entre um verão e outro, diante dos muros corruídos pelas marés, onde as gaivotas se alinham, cada uma à frente da sua sombra, com as patas presas às próprias pegadas, onde, em certas tardes, o vento espalha o pó e a luz até os confundir, e no ar se forma um grande novelo de ecos de vozes e aparas metálicas, numa confusão de passado e futuro. Se esperássemos pelo encontro dos lábios da tarde, no feixe do horizonte, pela disposição circular, num céu noturno, das figuras mitológicas de várias constelações, talvez víssemos ainda candeias, fogachos, possíveis sinais de antigos barcos, acenderem a linha do horizonte, uma fila de velas, esforçadas, subindo o firmamento, bustos dos navegadores rodeando o texto. Sobre a praia, com as vagas a desfazer-lhes a cada investida, a nitidez da expressão, com o tempo a cravar-lhes nos lábios palhetas metálicas. Neste litoral, espaço desabrigado contra o céu e o mar, onde os cristais de sal se depositam nos olhos e os destroços da história se amaranham nas pernas como conchas e algas mortas, só nos resta sermos intemporais, como as raivotas. Poema 4 Um homem está só com o tampo da sua mesa, um molho de fósforos de cabeça vermelha e a fornalha do cachimbo, que é a única coisa quente na noite, pelo menos na noite, que as mãos alcançam. O mundo afastou-se, desfocou-se num conjunto de cochichos, de lâmpadas longínquas. São apenas alguns brilhos ao longe, alguns sons cinzentos que espeçam o silêncio. E o granizo espalhou-se sobre as mesas das bibliotecas, isolando os leitores, amarrotando-os como monstros desfigurados dentro dos casacos, em torno da sua aparente obstinação de continuarem a ler. Veio-se em anúncio, insidioso, natural, como os bandos de aves de pedra, senhoras absolutas do frio. Nas salas vazias do cérebro, este jogo descomposto, complexo, dos saxofones, do piano e do baixo, fez ondular os cortinados como um lamento invernal. Sopro que viesse lá de fora, dos muros e torres de palácios e igrejas, acumulações gigantescas da história, monumentos de abnição e sofrimento. Nem uma pergunta, uma expressão provocatória, assumando por instantes ao beiral dos olhos. só os dedos lutando contra a imobilidade das teclas, o gelo branco do ecrã. Papéis acumulados, livros, luzes de presença dos aparelhos, a sala do tribunal do Santo Ofício, de onde há séculos partiram os sacrificiados. e o som do inverno, cavo forte, serpenteando entre as igrejas, os candeeiros desamparados. Nem o indício de umas espáduas, ou o cair de uma curva de cintura na memória da cor, só o descer indelével das estelatites sobre um homem só, que consome um ao um sobre os dedos os últimos fósforos. Que queima as unhas no dezembro de Évora, como se cravasse a golpes de martelo, os pregos das teclas, numa parede ou planície, totalmente brancas. E nos descampados as torres, os píncaros, os altos plátanos, as antenas que captam o frio pelas suas pontas. Sob o hálito pesado do baixo e a crosta gelada que deposita, as construções dos saxofones e a requietude do piano procuram ainda, em torno da fornalha, a resolução do texto, a imersão dos gostos, dos rostos, perdão, que hão de abrir a porta do fundo, o pátio onde os dedos possam queimar-se, livremente, num rumo congelado, onde os livros possam voar como aves metálicas, como partidas azuis. Poema 5 Risca um fósforo no meio da noite, no silêncio total, na solidão pisada, as pupilas das estátuas, esverdeadas pelo tempo, voltam-se para o pântano coagulado, o rosto das figuras retratadas explode pelas salas e levitam fragmentos anatómicos, objetos do cenário. Um menino nu entre peixes de coral acerca-se da parede do aquário e parece que tenta olhar para o seu exterior, mas é impossível saber se está vivo ou há quanto tempo morreu. No chão agitam-se elementos de corpos, como se tentassem chegarmos aos outros e talvez amar-se, apesar da sua veloz perda de energia. No teclado, as letras fogem em todas as direções. Com as mãos caispadas, tento em vão segurá-las, contê-las dentro de cápsulas de sentido. Puxo uma cachimbada, ergo os pulmões de pólvora, fico a ver as espirais subirem até ao teto, que ondula mesmo por cima de mim. Nem um livro, pistola ou bandeira, nem a mais inesperada palavra ou fulgurante imagem poderiam abrir o fruto duro que nasceu dentro desta noite e cresceu até empurrar as paredes da sala. Talvez o risco de um fósforo, o rastilho entre os pulmões, ou as enigmáticas pulsações do cursor na láctea brancura do ecrã. Poema 6 Posso continuar a conduzir toda a noite sem olhar para o retrovisor. Não importa de onde parti e para onde vou, ou se tenho um prato quente, os lençóis dobrados na cama à minha espera. Ignoro essas imagens da chegada do conforto familiar. Vou aqui imóvel diante do monitor, vendo acenderem-se e apagarem-se flashes à minha frente, perfurando o negro do futuro diante de mim, tocando botões com os dedos experimentados. Do solo ao do ar não sinto atrito, apenas passam pelos vidros os cabelos desgranhados, negros de cidades adormecidas. Para trás de mim são furiosamente aspirados todos os obstáculos, voltos de carros perdidos, placares de saída e o ventre do carro de engenheiro mesmo à minha frente com uma energia insuperável os traçados brancos do piso. Companhia fazem-me os ponteiros, os quadros luminosos que com a sua atenção me rodeiam na noite. Também eu os vigio a eles e no vidro da retina espelham-se esses sinais do sentimento. Toda a intenção se volta para a frente. A noite, a estrada ou o que quer que seja isto que me envolve é do que o som de doca deitada num veludo de óleo percorrida pelos violoncelos antropomórficos escuros e cavos. Os rebordos da consciência destilam uma baba parteada, uma espécie de chuva de estilhaços que partem para trás e com um ritmo regular o veículo emite luzes que se colam às bermas da rota fixando-os em candeeiros perfeitamente intervalados. Poderia continuar assim toda a noite avançando como um conjunto de saxofones baixos como uma formação de navios negros como um olhar insaciável pelos corredores que eternamente se sucedem uns aos outros. Pois é na própria velocidade desmedida nesta projeção da consciência contra a apatia do futuro que o ser atinge a fase em que todas as baterias estalam nas extremidades da imaginação. Mais além, mais além repetem os motores da vontade. A energia salta por sobre os obstáculos do descanso e a mão apoia-se agora na alavanca do arranque. A pista desaparece rapidamente à minha frente. A consciência corre como uma roda implacável lúcida entre pequenas lâmpadas e o lombo da aeronave sobe orgulhosamente sobre os travesseiros dos cidadãos adormecidos, deixando para trás vultos da mitologia no desajeitado gesto de povos acordados no seu próprio território. Pleno 7 Nunca me aproximei do poder da sua cota de malha feita de escamas polidas, da sua pós-escénica a um ponto de se tornar impúdica, da sua natureza que nada tem a ver com a crueldade ou a hipocrisia as quais são ainda figuras da verdade. Um dia passaram-me perto uma imagem sua, um volto antropomorfo que corria pelas escadas acima perseguido por fotógrafos e flashes. O rosto maquilhado, mumificado num semi-sorriso típico dessas figuras que parecem travar a expressão sobre os dentes. E tudo esse grupo em movimento acelerado envolto numa névoa redonda talvez de luz pó de arroz e suor misturados fugazes a imagem e o seu séquito desapareceram por uma porta como se fossem sorvidos por algo de muito forte que estava por detrás e logo a parede se recompôs e a própria porta se apagou na pintura branca. Mais tarde com a incidia o poder acercou-se de mim como um deus do seu servo. Interessavam-lhe algumas coisas que eu sabia a algum pequeno património que eu tinha acumulado mas claro nunca o afirmou explicitamente os desígnios eram transcendentes e eu o escolhi. Acreditei ao melhor entendi que mesmo que não fosse verdade não podia deixar de fazer a experiência e assim esperei entre sofás e pinturas que me fitavam enigmáticas o momento de ser recebido que corri corredores sobre lustres pesadamente pendurados interceptei vultos circulantes rostos deformados pela rapidez olhares aspirados pelo enigma de se estar ali a figura que me esperava dava-se a ver raramente sempre rodeada de penumbra seria a mesma do princípio mas já do outro lado da porta nunca ao longo de meses me foi dado cotejar com esta ou qualquer outra das suas imagens já que uma das características desta espécie de mutantes do humano é multiplicarem-se em figuras especializadas na ambiguidade o projeto para o qual nos chamaram e que tão arduamente nós os do ofício os que realmente sabíamos trabalhámos e um dia tão inesperadamente como no princípio tal e qual como nas histórias de magia foi-me anunciado que a tarefa cessara quando para mim era evidente que nunca tinha chegado a acontecer arrumei as coisas regressei a casa sograçando papéis com apontamentos diagramas e cronogramas planos do que antes era vital fazer-se e agora deixar de ser preciso atrevesse atrevessei que entendessem desci a cidade e lá estava ainda o tejo magnífico da minha infância dos navegadores que partiram sem saber se voltariam do regresso de África para recomeçar a vida azul parado de extremo a extremo do campo de visão e sobre ele como numa estampa antiga um barco com todo o pano destobrado era grande a distância entre mim e o velejador e por isso não sei como o seu olhar pôde interceptar-me tão diretamente na verdade o seu azul era o mesmo do rio e esse azul que era cor e som mas também algo mais que dificilmente seria dito como que o invisível do azul entrou na minha consciência com uma heresia muito forte que se gera de madrugada nas praias e se nos injeta nas narinas purificando o cérebro um amigo disse-me já podemos ir jandar pela primeira vez depois de tantos meses abri com prazer as valvas de morruscos que ainda se contruciam mergulhei a boca profundamente no seu sumo interior como se quisesse absorver tudo o mar pela primeira vez depois de tantos meses consegui distinguir à minha volta rostos de seres humanos gente que tinha sobrevivido durante todo esse tempo poema 8 intitulado Visitação dos Habitantes do Tempo No fim da tarde encontrei-me com as estátuas a cor do céu era da púrpura nas ruas circulava o vazio as fachadas das casas olhavam umas para as outras extremunhadas de terem acordado passados tantos anos no fim da tarde debrucei-me debrucei-me sobre os sulcos abertos no chão que levai-vem das rodas sobre as garras de um firmamento sublime e encarei-os a todos imperador a imperador senador a senador olhos nos olhos mas as suas pupilas de pedra pareciam ora estar viradas para dentro ora ter a abrangência do cego que vê todo o mundo o passado e o presente de dinastia em dinastia ouvia cada passada o eco da minha própria marcha anterior os pés trilharam-se nas fitas das sandálias a toga encheu-se de pó e a memória ganhou um suspeito ou dor em chove vem aí a lava disseram as estátuas num couro surdo a pedra pomes que nos há de alimentar através dos séculos entrei no fórum palpei os sulcos dos grafitos abertos nos troncos das colunas e comecei a subir as escadas do tempo não se via ninguém a não ser as estátuas que pareciam comunicar entre si num murmúrio num lamento inaudível sem poderem mudar a posição em que os escultores colocaram e então sob um céu de púrpura e ouro ergui finalmente a voz senhores de poder de todos os tempos o vosso império chegou ao fim vós morreréis asfixiados aqui mesmo antes da lava incandescente vos vir abrazar os pés vede o meu olhar vede o vulcão que as minhas palavras acordam vede o veleiro de onde observarei ao largo a vossa agonia as suas centenas de remos paralelos as suas centenas de remadores preparados para um sinal aí compurei um poema em vossa memória vi Pompeia agitar-se vi o espanto saltar das órbitas vi os jorros de sangue atravessarem os átrios vazios viajando no ar até mancharem as figuras atónictas dos frescos periatais e esperei para voltar passados muitos séculos entre estas artérias desnudadas estas pupilas vazadas sob um céu ardente com o imperceptível ambíguo sorriso da agonia nos pés dos lábios e a mesma atitude voltei a passar revista aos rostos aos grandes deste mundo fixados nos mais finos mármores sublimo divino foram palavras que jurei ouvir pronunciadas enquanto as sandálias se dirigiam para o vasto fórum onde as mulheres me esperavam insemina-nos com o teu gênio abraza-nos as víceras com o falo que atravessa a história enriquece-nos pareceu-me ouvi-las implorar na sua inescapável prisão às sensações do tempo não sei de onde veio então esta gargalhada enorme mas parece que era na minha própria garganta ou do céu cuja cúpula parecia o palato imenso de uma boca que deliciosamente me absorvia tempo pétreo é o poema nono quando se entra num museu atraem as figuras do passado que de sala em sala ali se expõem à vista o modo como tão ostensivamente se oferecem como tão assumidamente não fazem ali nada se não estar mostrando todos os seus detalhes parecem quase obscuros e pode tirar-se prazer disso do facto dessas figuras consentirem no seu desvendamento por todos os visitantes apesar e por causa do anonimato destes como um nono guerre que gostasse de se entregar a amantes desconhecidos e invisíveis entreabindo entre as pregas de um cortinado todas as entradas para o interior do seu corpo e gozando precisamente por em cada momento não saber quem pelos diferentes modos retomava se no decorrer da visita uma rara nesga de janela se entra vê lá fora às ruas com as suas multidões de seres absurdamente apressados fugindo atrás dos seus destinos lembrando assim um quadro impressionista e mostrando também a vida real como ela se deixa influenciar pela do museu pensa-se como é diferente a experiência de quem aqui ficou com a sua imagem pregada na eternidade e tenta-se imaginar em que pensam os quase imóveis funcionários que de tanto aqui permanecerem quase adquiriram já a fixidez das peças que vigiam a rara fação de tempo que aqui se vive mas num museu digno desse nome uma pessoa também se deixa envolver por uma certa atmosfera parada que se cruza desde a porta e que parecem a ligeiro excesso como um pó muito fino ou um odor sabiamente macerado contidos pelos vidros opacos ou cobertos de telas verticais que com a luz das janelas em geral esse ar rarefeito é de tal modo concentrado que quando sugere a ameaça de alguma fenda se abrir ou de qualquer portada poder rebentar fazendo irromper subitamente o frio lá de fora o vento que descomporia os cabelos armados das figuras ou o seu sorriso imóvel deixando enfim entrar o tempo que aqui é apenas marcado pelo passo lento do visitante como que contaminado de uma espécie de inação ou volúpia da inércia que atingiu em grau extremo os objetos expostos ao ponto de não lhes permitir jamais deslocarem-se e se vê-se bem no cubículo de onde se observam todos os movimentos nos ecrãs onde chegam as imagens captadas pelas máquinas que incessantemente varrem as salas com o seu lento e mecânico olhar é aí que se pode verificar a presença do mais importante de tudo o que está lá noite e dia para sempre algo que circula entre os objetos ou imagens expostos sejam eles a cama de sua majestade ou na valha de um simples barbeiro o quadro de um fidalgo a cavalo ou a menina apanhada descalça a olhar para a cama há algo que pré-existe à imagem do primeiro visitante e que fica depois do último guarda ter fechado a derradeira porta chamar-lhe-emos de espaço ou seja, a atmosfera que suporta os volumes e os movimentos ou tempo corrente que se imagina passarem-se santamente sobre a pátina das superfícies envelhecendo-as como a eletricidade que flui sobre as paredes e os toalhos ou vazio algo indefinido onde tudo pousa e se esgota como o olhar exausto que se entrega à evidência de não se poder manter para sempre a alegria o êxtase ou até o mais legítimo sofrimento será o nada a sombra de alguma coisa ou o invisível ou seja, o que se suspeita existir para lá das bermas da retina mesmo quando esta se destende sofridamente até aos seus limites por outras palavras aquilo de que só suspeitamos mas sem o qual não poderíamos ver fosse o que fosse René Magritte um dos últimos pintores ao fazerem em 1936 o retrato de Ed James foi preciso descrever o fato e a gravata e o tampo de uma mesa em primeiro plano mas se já a mão pousada sobre ela evidencia uma inusitada pose o rosto esse não existe obscurecido pelo imenso alto de luz como se o personagem tivesse ficado para além da intensidade do olhar que o pescrutou tal como as antigas igrejas o museu é uma casa mortuária onde repousa tudo o que está cá de facto mas serve apenas para anunciar o ausente é o espaço da aura da promessa da redenção ou da condenação por vir o sítio onde as esferas da harmonia e da fragmentação se rodeiam de lentas labaredas e pairam sobre o teto como candelabros enormes onde as passadas sabem que calam os gestos que estão paralisados nas fotografias que das paredes nos olham o museu é a prisão do tempo e o tempo só existe porque é capturado nos sítios contado e vendido noutros e deixado à solta noutros ainda porque há os relógios minuciosos que cintilam nas máquinas de precisão e o tempo só existe